Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Se inscreva no canal Valdelício Garcia! E eu que deixo de ser imperfeito Vai! E eu que deixo de ser imperfeito Reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai faíta Se não acende o nosso fogo Nada mais combina Vai que numa hora dessa Eu te perco e não me arrependo Dessas frases que você inventa Vai que numa hora dessa Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que... E eu que deixo de ser imperfeito E eu que deixo de ser imperfeito Tô te vendo Desde que cheguei Você dançando sozinha ao som do DJ Só de longe Só de longe Imaginei Será que eu devo chamar pra dançar? Chamei Encaixa sua coxa na minha Bora de arrochinha suado Pego na sua cintura Me leva a loucura Esse rebolado Encaixa sua coxa Na minha Bora de arrochinha suado Pego na sua cintura Me leva a loucura Esse rebolado Deixa eu te dar prazer Deixa a minha mão viajar Em você Deixa o calor do meu corpo Te derreter Deixa eu te dar prazer Deixa a minha mão viajar Em você Deixa o calor do meu corpo Te derreter Eita, Silvão Isso, amiguinho Silvão Vem Barbearia Toca dos bravos Salve meu parceiro Marcelinho Baixa sua coxa na minha Bora de arrochinha suado Pego na sua cintura Pego na sua cintura Me leva a loucura Esse rebolado Encaixa sua coxa na minha Bora de arrochinha suado Pego na sua cintura Me leva a loucura Esse rebolado Deixa eu te dar prazer Deixa a minha mão viajar Deixa o calor do meu corpo Te derreter Deixa eu te dar prazer Deixa a minha mão Viajar em você Deixa o calor do meu corpo Te derreter Deixa eu te dar prazer 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 Só Deus sabe que o meu olho vai chorar Só pra te esquecer, vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dotar, eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado o mundo, o seu amor de menos Nos coraçãos é cego quando acontece sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca te sei, vai ser esto no coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado o mundo, o seu amor de menos Nos coraçãos é cego quando acontece sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca te sei, vai ser esto no coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Eu não sei como falar Sem te ferir Sem machucar É que ontem eu vi ele Sentado abraçada com outra nova Teve brinde Teve beijo Depois disso entraram no carro E a gente imagina onde é que eles foram parar Se for chorar Te dou meu ombro Se for beber Eu te acompanho Mas se for um acaso Ele for te perder Eu te ganho Eu te ganho Se for chorar Te dou meu ombro Se for beber Eu te acompanho Mas se for um acaso Ele for te perder Eu te ganho Eu te ganho É que ontem eu vi ele Sentado abraçado com outra nova Teve brinde Teve brinde Teve beijo Eu te ganho Te dou meu ombro Se for beber Eu te acompanho Mas se for um acaso Ele for te perder Eu te ganho 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 Música Recebi o seu bilhete, mas porém não pude ler Meus olhos choraram triste com saudade de você Olharam todas as letras com o tanto que caía Foi a distância cruel de quando eu não dormia Na verdade você não vê, mas meu coração mandou Num pequenino bilhete que você autografou Ao avistar o seu rosto tão bonito como o que Foi pensado na distância que eu chorei sem perceber Tenho agora em minhas mãos uma foto encantada E um pequeno bilhete como as letras em decorada Porém você não tem culpa, minha linda namorada O motivo do meu canto é a saudade malvada Eu tentei censar meu pranto, mas porém não consegui Acabou sem poucas frases em seu bilhete ou nem Peço desculpas querida e assim aconteceu A razão que eu chorei tanto foi por pensar em você A razão que eu chorei tanto foi por pensar em você Alô DJ, coloca o capacete que lá vem pedrada Chama! Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Que creme, senta em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Que creme, senta em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Que creme, senta em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Que creme, senta em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, aqui eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Transcrição e Legendas Pedro Negri